É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar pra eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar, como o prece de criança. Deve então começar, outros vão te acompanhar, e cantar com a harmonia e esperança. Deixe, já é hora de acender a sua vida. Deixe que esse canto, lave o prato do mundo, pra trazer pendão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Quanto a dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem, A lição pro futuro, vem da alma e do coração. É buscar a paz, não olhar pra trás, com o amor. Se você começar, outros vão te acompanhar, E cantar com a harmonia e esperança. Deixe que esse canto, lave o prato do mundo, Pra trazer pendão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, E a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, E a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, E a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. É hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. É hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. É hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida, E fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida, Música Música